Boa tarde. Boa tarde, senhor. Boa tarde. Cozinha como eu fosse ali. Bem bomba do nosso caralho, galera. É bom o que eu estou fazendo nas quatro. Hoje, se bem-vindo, ou bem baixo, a serra, no lito fixo, sai da fora, ou botar para a serra, bortecir, vai. Por que é lá? Por que é lá? Por que é lá? Olha, eu não sei se necessário de apoio, pessoas na porta de boates, pessoas na porta de atividades, eu fiz tipo a cabeça e a linha que tive entre a Chapeu e o Evo. Quatro agentes, né? Me deram a me convocer, dando bem pirinha direitamente. Desamizou a gente hoje para acompanhar para a boa. É, então, para ver. E que as agentes lutam após nas quais as atividades, não é? Não se lembra aí. Proteger e servir. Mas não tem um retorno financeiro, não? Que eu senti em que bate, que o senhor tem um frango, mas também tem gente para acompanhar a minha gamboa. Sim, porque tem gente na gamboa, pá. Não, pessoal, para mim, embaixada tem gente para nós. Embaixada tem gente para nós. Embaixada tem gente para nós. Vocês para nós. Vamos lá, vamos lá. Aí passaram fontes na gamboa, eles eram mesmas para passar o tamanho. Eles eram mesmas duas agentes para acompanhar. Que legal. Então, por que é que passa na gamboa, que eles eram os cajinhos para a boa pessoa ali? Por que é que passa? Vejamos. Ano passado, estava uma miúda ali, a catar. Fumo! Muita pensado, botaram bomba nuclear, poeiras no ar. Olha, nem a grisais, grisais, nem a grisais, nem a grisais, nem a grisais, nem a grisais. Ainda tem que ver aqueles velhos ratos, hein? Te pensamos tão na jurássiparque. Muitos velhos ratos, como te correm na vida aqui, fumos, poeiras, muitas espécies de mamívoros estranhos. Estavam visiolos aqui sobre coqueiros, te pensam manquem. O manquem! E cabelos, quem não ri, quem não ri? Olha, não tem trauma, não tem trauma na cabeça. Senhora, e de forma de me ter feito, me ter irritado, tanto assim, meu momento é engraçado. Não está, cabelo, não está pensando, festivais de swing, festivais de swing, cabelos e todas as pés, sapatos, pão tiras com o pé, muita pisa ser na cimenteira, pé sujo, jovens embriagados, jovens embriagados, jovens embriagados, a deriva vai lá abaixo, mas também, um, um locomoção. Não, 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 mas tem que tomar, nem tem que ter, tudo segurar assim, do que minhas armas, o homem que recusa, que é passar, passar, não tem que saber passar. E, é bom, além de critério, que apanhou na ódio, tipo, esse maçom, esse é um gozar de bola, o garrafo, uma coisa boníssima. que a dama mora de me matrix, nós vamos nos vingamos, é de brax mortes, brax mortes, o homem ali, tchan, tchan, garras falhas, flor, tudo, cabos e gambo, tem aquele problema, gambo, tem muito, as coisas que ta passando, e que homens, o catorro, homens assim, bandido, bandido, que ta tirando as pastas e dela, aí como, lá vou tomar uma mancola, chefe, que a miña que tá matou a ela, se que o que tá maljo, Mas nunca queira dizer A bola da roça me matou Mas que merda Mas queira A minha que essa coisa nunca criou E mais uma coisa Isso é acabado com a tradição né Artístico você fala em tempo de artista Que artista? Tradição de nós que é boa Bom artista Bom artista Bom artista Bom artista Bom artista Blog Mas queira Mas queira Muita Bom artista Com a mão Como queira Sabe Minha 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 Aí ele tem um sentimento importante para mim Ele tem que ser um Edson, meu filho Ele tem que ser um Edson, não é né, porque ele tem que ser um amor? Sim, ele tem que ser um amor Ele tem que ser um amor Ele tem que ser um amor Você tem que ser um amor? Edson, Edson Edson, eu posso me curtir aqui depois Eu não consigo dizer que ele tem que ser um satanás E Edson, meu filho, é isso Edson, onde é esse é esse morno? A gente não se lembra, se você não tem uma pedra. A gente vira, se chama criou, o governo toca. Me pula para o piro e diz o piro no telefone. Imagina, que espécie dessa criança que quer vir. Me dá para trás, eu vou para o piro que aguenta. Então, eu vou para o piro que vai seguir carreira militar. Entendeu? O negócio é mandar esse acesso. Não manda esse 500, 800, 800, tudo mesmo. Amigo boa, então estou com as demais. Mas hoje reclimaram com a ex-senhora. O que é que passa? O que é? O que é que ele faz? O que é que ele faz? Eu devo lá enquanto tenho. Não se impudir essa proximidade. Calma, calma. Menina, leva, fica a tomar o mudeiro. Menina, leva a tomar o mudeiro. Passa aqui lá? Putz, gente, não tomei o dentinho de pateta. Mais pateta, mais burro. Quem, amigo? Não vou aqui a loja. Pô, eu não sei se estou afogando. Eu vou coisir. Não vou coisir, não vou coisir. Não vou coisir. Não foi uma hora para o punk? Isso, eu sei que foi, foi. Ele me matou, me matou. Fugiu com esse homem. Shampoo, dorme coxa e deu no soco. Mata-me. Eles sentem de smile. Amor, o que é que é? VBG. Que igreja que entrega a vida! VBG? VBG? Lésbica para estudar o período da renda! Me dizem que é dito nos olhos e também! Mas tu não esượias, se acompanha não? Sim... Fora nenhuma única pessoa para estudar o traseiro, por que essa situação? Eu sou o brancador. Eu sou o brancador, eu tenho muitos dos cidadãos! Eu tenho que ter do santa parça, que é esse paralóico, santa parça, que é o governo. Aí eu tomo um incompleto em embaixada, que eles vinham se segurar as embaixadas para lá. Cláudio, olha, não, eu falo com embaixada. Esse foi um rapaz, infelizmente, mora em Will, Will, que o embaixador tinha um coisa a ver, foi outro rapaz, tu sabe o que? Cláudio, eu falo com Will. Para lá, a gente não tinha só condicionado ali, isso é muito quente, mas o governo nunca está segurando essa. Então sim, mas isso é mais. E também, já que você li, quando nós estamos vendo, entende? Eu quero falar com o mundo. José Pedro, não é? José Pedro, você é uma reunião com o Bens Grande. Eu vou falar aqui, mas eu sei fazer uma votação, o que é que você vai mandar? Ele ainda vota na Bucurosa. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Eu quero falar com o José Pedro. Eu vou ouvir um dame, eu vou saber, bebe, como que eu fosse nada, que eu fosse lá. É tranquilo. Eu vou gravar a tua na mão, eu vou gravar a minha mão. Eu vou gravar a minha mão. Eu vou gravar a minha mão. Eu vou gravar a minha mão, eu vou gravar o curva. Não é? Já foi o único crítico. Ah que e é? Estou viu no vídeo na minha mão não postada. Não é difícil diminuir a Então eu não consegui. Oi, o banheiro, o cara não sei o que. É um banheiro. O que é um banheiro faz? Não sei o que. Banheiro. Não sei o que. Como ele se perseguiu, eu fosse do 15. Eu sou contínua, a mulher se acarga. Não, com tiếngue, o problema tem um movimento, quer uma culpa. Desculpa. Mas há um banheiro no fundo, como ele podia. Oh, oh. Billão do merca. Sou filho. Não. ÉIG funciona. tem que estar pago não, e deve trazer uma carta oito quinto para a hora como é nosso agente que a gente faz? oito quinto para a hora não, você trazia sua carta de embaixador de ser público de ser long james quer dizer assim não, quer dizer assim não sai da ficha de cabeça da linha, mesmo que o embaixador não, não é taco, peça da linha eu vou mostrar eu falo assim in America is a love cash hertix é minha fã mas como é que tira você até perseguiu o dinheiro que eu não consegui bom, tu tem uma merda não, fralho, a bolsa se tem, fralho trate com o filho, a bolsa e olha o que você fez vai fazer vai não como andar de pão cansei daqueles queixam tramo queixam, não falo como andar e sim, ouviu como diante a cirurgia da filma, da põe no facebook olha hoje, Gamboa já está comendo tenho a ti, onze horas põe no rangente, doce agentes e eu vou ter rangente agentes e a gente faz tudo machucado e a gente faz tudo machucado e o embaixado sacana e não sei o que quer da minha psicóloga quer da minha psicóloga quer da minha psicóloga essa é uma aiii, cara a gente passa ali pra esquadra Tchau, tchau.